A gente cria há 50 anos, há 51 anos. A nossa atividade é exclusivamente a venda de reprodutores. Então a gente tem um plantel que começou lá com o Dumu, enfim, lá que é o pai do Ginho, o avô do Ludi, então é esse o nosso rebanho. Mas o backup, o que ele se mostrou durante todo esse tempo que nós selecionamos é que ele é um avô extraordinário. Então as filhas do backup são extraordinariamente produtivas. Então isso é o que nos impressiona no backup. Nós temos hoje no rebanho mais de 100 filhas do backup. Portanto ele tem, no nosso rebanho, ele tem aproximadamente 7% das fêmeas são filhas do backup. E consequentemente, por ser um touro excelente avô, ele tem, no nosso rebanho, eu não tenho esse número, mas ele tem uma parcela enorme, porque as novilhas que a gente vai reservando para nós, óbvio que uma grande parte são filhas de filhas do backup, portanto bisnetas do backup. A utilização do backup, ele traz uma rentabilidade, evidentemente, a mais do que a média dos touros que estão em coleta no Brasil hoje. E aí 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 E aí